Fala galera, bem-vindo ao meu canal, é o SetyarGamas Eu peço desculpa, já começou aqui a gameplay E o Vague já morreu porque é noob, socorro! Né, Vague? Isso aí galera! Seu lixo! Pra quem não sabe, a gente tem uma paixão por esse mapa aí Toda vez que ela joga, eu jogo com ela, cai essa merda desse mapa Ai, a gente se fode Mas a morte dele tá vingada Nossa, caralho, não é não? Tô jogando com Vague e com Cobalt Guys O melhor mapa do Rainbow Six Seas NEM FODENDO! É onde a porra do bombe? Nem eu sei de... Nem explotaram ainda Só vai Opa! Ó, aqui embaixo não é Chama, chama o... Ah, não é? Rugzeira? Como é que é o nome? É isso aí, ó Como é que vocês estão explotando alguém? Ele é a puta correndo Chama ele pra cá Tem o Uggzord? É Uggzord isso, não é um Uggzeira Ele tem até esse aqui? Ah, não sei Eu tô pedindo pra você chamar, né O capeta Ah, mó trampa Chama você então Ah, eu tô jogando, né? Vou morrer, né? Eita, carai Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Entrou? É um bombe lá Que porra foi essa aqui? Da onde ele morreu? Que que é isso? Da onde ele morreu? Caramba Como é que eu subo? Como é que eu subo pra lá? Como é que ele morreu? Como é que ele morreu? Boa Que maço Vai Cobalt Acho que ele tava aí, ô Cobalt Ai Tava que nem Joga muito Joga muito Querem VTS? É claro Gente, tem que reforçar isso aqui Tem que reforçar isso aqui Pelo amor de Deus Pode ser já, duas Aqui, ó Fala lixo, mano Meu Deus do céu Fome Ah, eu vou morrer reforçando Meu Deus tá bom, quer ver? Eles entraram? Deixa eu ver se eles entraram Escutei Rapel Olá Boa noite Boa noite Não reforçou nada, né, ô vagabundo Reforcei, reforcei, reforcei Depois eu ir pra ficar, pô Tá em hard? Aham É hard de minha vida Tô jogando com o GD Se eu reforçar ele fica puro Só por isso você reforçou então Que maravilha Porque aqui ninguém reforçou GD da vida Ai, eu vou dar uns rolê então Eu sou rolezeira Nossa, passaram no Capcom, né? Nossa, mano, que azar, né, velho? Impressionante O Miracle O Miracle é muito bom Ele dropou 17, velho Mano Nossa, metade da vida, acho Mas dá um tiro não que você mata, né, velho? Não, matei já Tu matou é cagado pra caralho, né, Cobalt? Porque o controle aí foi... Foi péssimo Puxa o GD, GD tá lá em cima Eu vou ver Peraí, já puxo que travou aqui Peraí, já puxo que travou aqui Na verdade eu me assustei, mano Eu vi que você atirou Eu me assustei Eu me dei mó susto, mano Fui todos os leds possíveis Não tá indo Não tá indo, eu já já puxo Tem um cara por aqui, mano Às vezes o round buga no meio e eu não consigo trocar Falei? Tinha um cara por aqui Imbana tava cravada Não tá pela portinha aí, velho Nossa, os dois tá junto, velho A Twitch e a Imbana Caralho, Vague é tão ousado, hein, meu irmão Não, não faz isso não, vai Ah, mano Tu ganhava se eu suplicasse ali Ah, eu queria matar esse cara aí, ó Eu sou de pegar aqui Eu vou atrás Então, mas você ia pegar de qualquer maneira Cara não vem? Eu não ia, mas eu fui, né Estourou aí Estourou uns... Estourou uns... Você tem atenção brava, fala seu valor Helena, eu gosto de... Vai, puxa o... Eu puxo, eu puxo Quem é que é o... Eu puxo, eu puxo, eu puxo 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 Pronto Você é paciente de Jeovar pra jogar ranked Eu já esqueço, mano Vamo lá Vamo lá Onde é o bomb? Ninguém marcou o bomb Ah, marcou assim Oh Desmereço o trabalho dos dronadores Não consegue alguém quebrar ali pra mim, tá bom? O elevador aqui é uma desgraça Vai, vem comigo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Quebra ali, vamo ver Ah, chefe Estapelando que eu vou quebrar assim Então, vem comigo, vem Vem, 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 vem Dá cover aqui, eu quero estourar essa paredzinha Poxa, morrícula Dá cover aqui de trás Que isso, meu filho Pisso, velho Parece que eu caí de lá de cima direto Parecia um cocô caindo Meu Deus do céu Ó, tem um cara aqui, ó E eu vou abrir aqui Eu vou estourar aqui Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou estourar essa portinha O que tá acontecendo que tá geral aí, velho? Nem vi Nossa, é o lado do bomb lá Nem dava pra ver Ah, eu tô com medo Tem um cara aqui preso bem no cantinho Gente, estourei aqui preso do bomb Ah, desculpou Pessoal me... Meu Deus Tem um doc preso aqui onde eu pinguei Eu vou esmocar pra tu plantar Não, não, eu tô na frente não Dá cover, eu tô plantando Que isso, imortal Ah, velho Tô indo as costas Tá ganho, relax Vai, vai, vai Mano, o cara correu de mim, velho Ele foi pra casa do caralho, velho Ai, eu tô muito fedido aqui, mano Olha esse doc Agora ele decide morrer Nossa, olha esse moleque, velho Direita Na porta, na porta é estourada Aí Ah, mano Vai pra minha clay, eu sou otário de bosta Cai, cai na minha clay Ah, mano Eu sou tão no cu, mano Vou atrás de vocês, aí eu dou refreg Porra Porra, eu tava com a play pronto ali Boa, boa Nossa, olha quem que é lá, o Ben Quem que é o Ben É o Miracle, velho É o Miracle, velho É o Miracle, velho Dropou 77 barra 0, velho Como assim? Ele é algo fora aí, velho Esse moleque aí dropou 18 milhões de pessoas, velho Ninguém trocava com ele, velho Caralho, o maluco é brabo Porra Ó Cherry, cê pica aqui, ó Cê fica aqui nessa plantinha aqui, ó Pega o cara ali, ó Meu Deus, ninguém te mata Pô, mas cadê? Cadê esse drone? Tem que eu decorar as escadas desse mapa aqui Caralho, o cara já tá no elevador aqui, puto Puta É, deve tá todo mundo no pombal lá, certeza Pombal? Só as pombas ficam lá Caralho, eu sou desgraçado, cê não morre não? Qual é o pombal, gente? Eu não recomendo É esse andar gigantesco aí de cima Só fica as pombas paradas ali pegando o kill Ó, tem um cara lá em cima Cagando na sua cabeça Ó lá Caralho, eu vou explotar um cara É impossível Pode, pode Ah, não dá É Não dá calco mais, puta por favor, velho Atrapalhar a gameplay, velho Ah, mano, na moral, mano Porra, puta que o pariu, cara Põe o banho aqui, ó Como eu sou cagada nesse mapa, impressionante Piga aí, banho Já não abre mais a vagabundo Ó, minhas câmeras tão muito boas Olha lá, tá no pombalo lá, olha lá Cia da mãe Pera aí, gordinão, pera aí Deixa eu ver as câmeras, já que vocês estão vivos Eu vejo Caiu Ah, o cara tá aqui, desgraçado É um miracle, velho Quebrou no alçapão Ele dropou? Caralho, mano Deixa eu perder Não morre, mano Eu pensei que tu tinha matado Eu parei de tirar, velho É pra esquerda, pra esquerda Não Ah, aí eu não conseguia ver no corredor Desculpa, call Mano, eu pensei que tu tinha matado esse cara, velho Ah, eu também É o que sou muito ruim Tá na bomba com um de vida, ô Pode entrar nessa salinha aí, tem ninguém Direita Direita Direita, traz a bomba Ele tava Eu não tenho câmera Tá com um de vida, ele tá com um de vida Porra, puta que pariu Vê Clay, vê Clay, vê Clay, vê Clay Nem viu Caralho Esse TR tá morto É, sério Só fui Pô, mas jogou nice Boa Olha lá, o moleque dropou 9 já Ele é bravo, o moleque é muito bravo Ele é bravíssimo Eu acho mesmo Ele ainda é melhor que ranked Gente, olha o Vag, como é que mata todos O Vag tá jogando liso desse mapa Ah não, vou dar 5k agora Boa, bagão Boa Tem dronar ainda Deixa ninguém Botar dedo na sua cara e falar que você não pode Já viu um notão de Rivana? Ó, mirar a clicação no drone Cê tá maluco Pra nem vir É bravo, nunca entrei por aqui Vamo ver a merda que vai dar Aí o Pombau, o Pombau Dá uma marcada primeiro Ah, aqui é o Pombau Ah, aqui é o Pombau Ah, não Esse aí tá triste, esse cara aí tá triste, olha lá É, aí é o Pombau, aí é o Pombau Não, ele ficou na janela de costa pra nós, velho E eu que sou o retardado? Vou ligar É, eu não entendi por que você tá dado É Ele ficou de costa É, ele ficou de costa É, ele fez aí que eu já fui Vou ligar, vou ligar, velho O mapa só tem uma saída de spawn Boa de rapel ou é aqui E matou Meu Deus Eu tô reclamando de pegar rapel, porra Meu Deus Ó, o cara tá bem ali, ó Ai, ai Deixa eu destruir aqui, ó Os Armadilhas Ó, tem mais uma ligação, hein Não, não tem O taquitacho Ó, vou ligar de novo Dá pedrar? Dá pedrar? Sei lá Cala outro bome Tá na bombe Eu fui Nossa, tomei pelo Hugo, velho Tomei bala por você Não tá onde? Boa, clã Vamos, velho Nossa, vai se ferrar, velho Nossa, esse baguinho Nossa, esse baguinho Fiquei bravo, mano Eu tô bravo, mano Ah, já pegaram o Frost Eu queria colocar trap assim Vou pegar Castelo Capkan, Capkan Castelo... Vai, vai, vai E mapa novo, você joga full trap, né Cara cai tudo, já era, acabou Cuidado Boa, GD Por isso que você é um bom player Você fez uma boa análise, GD Ah, mano, vai se foder que vocês piranha muda Cadê? Cadê? Cadê essa porrinha? Cadê? 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 Grande choque, hein Que bombe ruim, cara Não, esse bombe é o melhor depois do... Não, todos os bombes é... São horríveis Isso aqui pra mim é o melhor, velho Isso aqui pra mim é o melhor Preiso de reforço aí Da hora, mano Eu tô arrutando esse ferro aqui, velho Pô, meu... 200 de ferro também Meio, 300 de ferro, hein O Vigil nesse mapa aqui é brabo, velho Quem? Vigila? É... Vigila? Vigila? Vigila nesse... Braba nervoso Vigila joga Vigila joga Meu Deus, Charm Fica quietinha Que seu bosta Fica quietinha que é melhor Tô vergonha no vídeo não, corta, Gabriel Não, corta não É que eu chamo de Vigil Ó quando ele fica invisível Tô vendo muito passo aqui no... Lugar que vocês falam lá Pombos, não sei o quê Tá todo mundo lá, filho É, filha, só as pombinhas ali, ó Ó, tô caindo muita gente aqui Então eu vou aí Ai Opa Não tem como ganhar troca desses caras que tem É lá em cima... Nossa, é do outro lado, Vag Não tem outro lado, não Eu nem sei onde é que tem porra de coisa aqui Vai ser fuder esse mapa Mas não vai tomar no cu, não aguento Tinha gente aí Ele já caiu Ele já caiu, velho É, eu vi Tava no meu corpo lá, ele passou em cima Não vou trocar com o Miracle não, ele é muito bravo Ó, ó o Miracle, velho Ui Ué Caralho, ele tá vindo a minha perna, velho Gente, eu acho uma boa Vocês atrás do meu povo Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, Rogue Derruba, derruba ele, derruba ele Ele tá com muita pouca vida Não sei qual... Tá com uma... Tá com 10 de vida Tem que tacar dois em mim Pega e taca de novo Ué, Wagner, só Que loucura, gente Cadê aonde que tá, gente? Sai, corredor, corredor O cara é brabo, hein? Pô, dá pra vocês... Dá pra vocês... Porta B, o Gão Nossa, o Gão é louco Ué, cadê o cara, mano? Ai, Jesus, isso ainda que tá quebrando a parede, mano Passa pro balcão ali Tá aqui também, tá aqui também É isso aí É isso aí Tá maluco, tá maluco Caralho, fui falar que o Wagner tava jogando O Wagner detonou nessa Não, caguei a última bala ali também Caiu fedendo, ó Aí sim 11 kills pro moleque fez 11 kills Ele é brabo Ele é brabo Ele é puttacious Hum, olha as maconhazinhas ali na arma Olha o Vigilzão, como vai? Caralho, é Vigil brabo Vigila? Vigila? Vai pra barba dele Tchau